Olá, estamos de volta com o Opinião Regional e no programa de hoje nós vamos falar sobre o dia do maçom, sobre a Caratinga Livre, uma das lojas mais antigas e tradicionais do Brasil. O convidado é o venerável da loja, Maçônica Caratinga Livre, Cláudio Polidório. Ô Polidório, muito grato que você aceitou o convite para estar aqui conosco. Imagino eu para falar de um assunto que você tem grande devoção, tem grande carinho, grande apreço, que é a maçonaria. Bom dia, desde já nós que agradecemos o convite e a oportunidade e tentar trazer para a população um pouquinho do trabalho que a gente faz, do trabalho que a gente desenvolve, até porque somos cercados de muito misticismo e é uma tendência natural a pessoa ter um pouco de receio daquilo que ela desconhece. E a gente trabalha muito em prol de uma sociedade mais justa, mas não divulgamos a opção nossa. É o que a direita faz, a esquerda não precisa de saber, né? E vice-versa. Desse jeito fica tudo justo e perfeito. Eles falam, né? Dizem que é. Dizem que é. Dizem que é. Dizem que é. Polidório, a loja Maçônica Caratinga Livre foi uma das primeiras lojas, talvez, do Brasil. É uma loja que tem mais de 100 anos, fundada em Caratinga por homens tradicionais da nossa cidade, por homens que faziam a diferença através da maçonaria. E depois também ela teve papel fundamental quando o reverendo Uriel de Almeida Leitão veio para Caratinga abrir a igreja presbiteriana e que não conseguia lugar cômodo nenhum, porque na altura o bispo da época proibia que as pessoas alugassem para a igreja presbiteriana. E o primeiro culto da igreja presbiteriana foi feito dentro da loja maçônica Caratinga Livre. É bem curioso isso, né? Porque às vezes a gente vê alguns evangélicos falando mal de maçonaria, sem saber que se hoje eles professam a fé, a maçonaria teve grande relevância para que isso acontecesse. O saudoso reverendo Pedro, sempre que... O reverendo Pedro, da nossa loja maçônica, foi professor de português. Ele sempre, toda oportunidade que tinha, ele contava esse caso com grande prazer, porque a gente quebrou um paradigma ao longo da história, dessa relação entre maçonaria e igreja, seja ela católica ou evangélica, e nós tivemos essa grata oportunidade de estar registrada em nossas atas desse culto que foi realizado na Caratinga Livre. A loja Caratinga Livre, ela tem 109 anos de idade, completou agora no dia 14 de agosto. A primeira loja da região, nós fomos fundados pela loja de Manhã Sul, que é a nossa loja mãe. Da nossa loja, foram plantados e frutificaram várias outras lojas, aqui em Caratinga, todas as outras três lojas existentes são filhas da Caratinga Livre, a Obreiros de Caratinga, a Fraternidade Acadêmica e a loja Filhos da Acácia. No mês de agosto, a Caratinga Livre, no dia 14, completou 109 anos, e esse ano pra nós, em especial, foi marcante, porque nós tivemos a oportunidade de construir e inaugurar o nosso marco maçônico. Fica ali ao lado do menino maluquinho. Ele era pra ter sido construído à época dos 100 anos, mas por questões de dificuldade financeira, a obra não conseguiu ser realizada, e a gente fez na oportunidade, simplesmente, um marco. Nós tivemos a ter oportunidade, no dia do Maçom, dia 20 de agosto, fazer uma entrevista lá com o pessoal da Sistec, muito bacana, onde foi possível demonstrar pra população um marco tão importante pra nós, simples, bonito, mas de grande significado. Mas, então, a Caratinga Livre, hoje, conta em seu quadro com 102 irmãos. Em número de irmãos, nós somos a segunda loja do Estado. Só tem uma loja de Ubarang, que tem em Uberlândia, desculpa, uma loja em Uberlândia, que tem mais maçons em atividade do que a Caratinga Livre, mas em termos de tamanho, a maior do Estado. Não sei, assim, de falar em nível de Brasil, mas deve estar entre uma das maiores, também, mais tradicionais. Quanto à família, à tradição da família maçônica, a sua família participou da fundação, e nós tivemos a grata satisfação, agora, de iniciar o Eber Duval. Se não me engano, ele é da quarta geração da família que inaugurou a Caratinga Livre. O Eber Duval deve ser descendente de um grande historiador que teve aqui, que, se não me falha a memória, é avô ou bisavô do Kleber Duval, nosso colega aqui da rádio, né, da tradicional família Duval aí. O Otávio Duval. É, o escritor também. Se não me falha a memória, é isso, eu acho que é o Otávio Duval. E, falando agora da maçonaria, mais um pouquinho em nível de Brasil, tanto a Caratinga Livre participou de todos os atos marcantes aqui no nosso município, como a maçonaria em nível de Brasil. Posso explicar por que esse dia do Maçom, dia 20 de agosto, e falar um pouquinho da maçonaria com independência? Tenha vontade, tenho vontade. A maçonaria, talvez, foi a mola propulsora da independência do Brasil, da sua realização. Durante os movimentos realizados, enquanto a independência estava sendo proclamada por Dom Pedro, no Rio de Janeiro, a maçonaria ainda estava articulando para que fosse provocada a independência do Brasil. E Dom Pedro foi iniciado, elevado e exaltado a mestre, tudo no mesmo dia, para que ele provocasse a independência como maçom. Mas havia todos os bastidores por trás dando suporte para ele. A independência do Brasil foi realizada, foi feita no dia 7 de setembro. No dia 9 de setembro, reuniram-se no Rio de Janeiro as principais lideranças maçônicas para que fossem procurar Dom Pedro, para dar suporte para ele, para realizar a independência do Brasil. Só que ela já tinha realizada dois dias atrás, daquele dia não tinha um WhatsApp na internet. Já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Diante deste grande ato dos maçons, ficou definido que aquele seria o dia do maçom. Mas só que o nosso calendário maçônico é diferente do calendário profano, mundial. Então, quando foram ajustar as datas, houve um equívoco e o dia do maçom caiu no dia 20 de agosto. Acaba que até 17 dias antes da proclamação da independência. Esse é o principal motivo de que se foi criado o dia do maçom. Ele era para ter sido criado, de fato, no dia que foi definida a independência do Brasil. Seria 7 de setembro. Seria 7 de setembro. Na verdade, 9 de setembro. 9 de setembro. Só que ela já tinha ocorrido o dia 7 de setembro em São Paulo. Você segue um calendário lunar? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu imaginei que pudesse ser isso. Algumas religiões mais arraicas também seguem o calendário lunar. Aí dá uma diferença de luas. Sim. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos e acaba influenciando na contagem dos dias. Mas, então, como eu te falei, nós já até fizemos a comemoração esse ano. Com a devida restrição que a pandemia nos impõe, nós comemoramos internamente o dia do maçom, o dia dos pais e o aniversário da Caratinga Livre. Uma grande festa. Com as devidas cautelas, né? Em função da pandemia, né? Com segurança, enfim. É verdade. É verdade. Claudio Polidoro é o convidado do Opinião Regional de hoje. Nós estamos falando sobre maçonaria, sobre a loja Caratinga Livre. Claudio Polidoro é o venerável da loja Caratinga Livre. E voltamos em instantes. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor, lá na Pedreira São Pedro tem brilta. Tem brilta. Tem pó de prelda. Tem pó de pedra. Tem prelda grande para a construção. Tem pedra. Lá também tem tudo isso. Entrega rápido. Entrega rápido. Ha! Então vou correr pra lá é agora. Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. União Premoldados. Sua casa da base é o acabamento. Das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados. Materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes. Para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados. Parceirão na construção para toda a região. União Premoldados. BR-116-4635. Caratinga. Telefone 3321-3908. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros. Há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros. Com você em todos os momentos. Cláudio Polidório, venerável da loja maçônica Caratinga Livre, é o convidado do Opinião Regional de hoje. Cláudio Polidório, esse dia do maçom, no dia 20 de agosto, é somente no Brasil, porque está relativo com a nossa independência. Em outros lugares do mundo, comemora-se também esse dia do maçom, é no mesmo dia ou seria em outra data? Não, nós temos uma outra data, que é comemorado o dia do maçom internacional. Internacional. Mas, para nós, tem mais significado o 20 de agosto. O 20 de agosto. Está mais enraizado na... É o que está aqui no Brasil, é a nossa história. Se eu for pegar, a maçonaria, ela participou de todos os grandes movimentos de liberdade. Mundial. Revolução francesa, independente dos Estados Unidos. Então, cada país vai ter sua data lá de comemoração. Criaram um dia mundial para ficar marcado para todos, em especial. Mas eu acho que em cada país tem um dia específico. Moridoro, a gente sabe que existem várias potências maçônicas. As grandes lojas, o Grande Oriente Brasil. Qual dessas potências pertence à Caratinga Livre? Nós estamos subordinados ao Grande Oriente do Brasil, de Minas Gerais. Que é subordinado ao Grande Oriente do Brasil. Não tem muita diferença de um para o outro, não. É mais questão de opção a qual pertencer. Os ritos seguidos são praticamente os mesmos. De pouco se difere. Rito quer dizer que dá uma sequência para a reunião. A liturgia da reunião. Seria isso. Não diferem muito, não. E acaba que a gente, dentro desse rito, as nossas entidades para-maçônicas acabaram aproveitando e acabam seguindo eles até para atrair jovens. Porque aproxima-se muito do militarismo, né? Aquela postura, sequência, obediência. E como entidades para-maçônicas, hoje em Caratinga nós temos a Ordem Demolay e a Assembleia Mensageiros do Oriente da Ordem do Arco-Íris. Com a finalidade de captar jovens, tanto femininos como masculinos. Tem participação atuante na assistência e na benfeitoria, nas causas sociais. A gente está sempre acompanhando. Acho que é uma das finalidades do nosso objetivo de existência, que é estar tornando a sociedade um pouco mais justa, equilibrando um pouco essa questão social, ajudando as pessoas, principalmente nessa questão dessa pandemia, que tornou as coisas tudo mais difíceis. A nossa demanda de ajuda aumentou demais da conta, mas Deus, nosso grande arquiteto do universo, tem nos proporcionado a capacidade de, mesmo diante de tanta dificuldade, ajudar as pessoas. A maçonaria tem um trabalho muito bonito, de caridade, e é bem legal isso, porque ela não solta foguete. Eu acho isso muito bonito. A maçonaria costuma construir casa, aí vem uma enchente, ou caiu uma terra e aterrou uma maçonaria, vai lá, constrói a casa do cara, caladinho, não fala com ninguém, não solta foguete. Eu acho isso muito bonito. Poucas pessoas na cidade sabem disso, mas nós somos mantenedores da APAI. Sim, sim. A APAI não foi repassada pela família Azeredo Coutinho, com a condição de a gente ficar abrigado no prédio, enquanto a gente mantesse a APAI. Ao longo dos anos, a diretoria da APAI foi sempre composta por maçons, hoje o presidente é um irmão nosso do quadro, que é o Luiz Henrique Bittencourt de Carvalho. Sim, já esteve aqui com a gente, falando da APAI, inclusive. Tem feito um trabalho espetacular, digno de reconhecimento, porque se está difícil ministrar aula para aluno na rede pública, privada, normal, agora você imagina ele condicionar isso para alunos especiais que precisam de uma estrutura especial e não podem deixar de ser atendidos. Então, está de parabéns o Luiz Henrique, ele tem que ser reconhecido pelo trabalho que ele vem fazendo e por trás a Caratinga Livre, que dá todo o suporte para ele, porque não é o Luiz Henrique sozinho. A maçonaria está colada com ele ali, dando todo o apoio e suporte que ele precisa. E sempre foi assim, né? Sempre esteve à frente da APAI, geralmente é um maçom da Caratinga Livre quem assume a presidência. A gente teve vários aí que estiveram à frente da APAI, prestando um serviço muito valoroso, muito bonito. O Luiz Henrique, ele sucedeu o André Pena. O André Pena ficou por duas gestões. O André Pena praticamente foi o idealizador de tudo que foi feito e montado lá no final da Rua Santo Antônico. A estrutura lá ficou muito boa, sendo um polo de atendimento deles. Então, muito bem gerido. Ali a APAI, a gente sabe que a maçonaria tem um trabalho dedicado à APAI, um trabalho de sustentação, de manter aquilo funcionando. E é muito bonito ver isso, porque precisa, né? Precisa. E a pessoa só dá valor depois que ela vai lá e faz uma visita. Através das visitas, eles conseguem captar recursos, conseguem captar parcerias. porque a pessoa se sensibiliza. Porque aí ela vê o trabalho que é feito. O carinho que os alunos têm com os professores. Ir lá na APAI, por favor, pra mim só tem um problema. Vicia. Porque você vai lá uma vez, aqueles meninos abraçam a gente, eles beijam a gente, eles apertam a gente, eles jogam a gente pra cima. E assim, é um carinho, um amor espontâneo. Eles chegam, beijam o rosto da gente sem preocupar. Será que se eu beijar o rosto dele, eles vão falar que eu sou gay? Será que se eu beijar a menina, a menina fala, será que se eu beijar o rosto daquela senhora, eles vão falar que eu sou... Então, não tem barreira pra eles. É um amor livre, puro. É um abraço de Deus. Com a naturalidade, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Cativante. Exato, não tem não. Eu vou abraçar aquele ali porque ele é rico e poderoso e ele me banca. Eu vou abraçar esse aqui porque é isso e ele faz isso pra mim. Os meninos não. Eu vou abraçar porque ele é ser humano igual eu mesmo. e é diferente. É diferente. Ir a APAI, seria bom que toda pessoa que pudesse ir lá na APAI pra ver o trabalho bonito que a maçonaria faz lá, a loja Caratinga Livre, e também pra melhorar como ser humano. Seria muito bom. Assim, a gente fala de APAI, mas de tabela, a gente ajuda o Azadon, núcleo do câncer, lá das meninas. Nós tivemos no aniversário da cidade, nós fizemos um jogo beneficente em prol do Azadon. Nós arrecadamos com a ajuda de toda a população, não é só dos maçons não, que essa causa é de toda a população, não é só dos maçons não. Mais de uma tonelada e meia de alimentos. Olha a tranquilidade que deu pro pessoal do Azadon trabalhar até mais no final do ano. Nós vamos fazer um outro jogo beneficente agora no dia 7 de setembro, lá no Esplanada. Dessa vez, nós vamos ajudar o lado das meninas e vamos doar uma parte pro hospital. O hospital está... Pode falar, não pode? Pode, claro. Está sendo desenvolvida uma campanha pela Assembleia Mensageiras do... do Oriente da Arco-Íris, uma campanha do leite. Inclusive, sábado agora, vai ter um pit stop. O pessoal que puder tá passando ali pelo centro e deixar um litro de leite pra ajudar na campanha. E nesse jogo beneficente do dia 7 de setembro, parte da arrecadação vai ser destinada ao hospital. Parece uma conta boba. O hospital tem um consumo médio de 80 litros de leite por dia. Se você multiplicar por 30, dá quase 2.500 litros de leite. Aí a conta já começa a ficar salgada. Eu estive aqui com o padre Moacir outro dia, ele foi apresentando números pra gente da quantidade de arroz, a quantidade de feijão, a quantidade de carne, a quantidade de macarrão. É muita coisa, é muito dinheiro que você gasta ali só com comida. Então, com essas campanhas, com essas participações, motivando, mobilizando as pessoas, a maçonaria vai tentando sensibilizar nas pessoas o sentimento de ajuda ao próximo pra tornar o dia dele um pouquinho melhor. Vamos resolver o problema do mundo? Não tem como. Não tem como. Mas podemos ajudar? Sim, muito. Podemos diluir um pouco essa dor, né? Isso é o que nos motiva, é o que nos estimula a estar sempre procurando ajudar as pessoas. Claudio Polidora, convidado do Opinião Regional. Voltamos em instantes. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor, lá na Pedreira São Pedro tem brilta. Tem brilta. Tem pó de prelda. Tem pó de pedra. Tem prelda grande pra construção. Tem pedra. Lá também tem tudo isso. Entrega rápido. Entrega rápido. Ha! Então vou correr pra lá é agora. Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. União Premoldados. Sua casa da base ao acabamento. Das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados. Materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados. Passeirão na construção para toda a região. União Premoldados. BR-116-4635. Caratinga. Telefone 3321-3908. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros. Há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros. Com você, em todos os momentos. Venerável da Loja Maçônica Caratinga Livre, Cláudio Polidório é o convidado do Opinião Regional de hoje. Você está há quanto tempo como venerável? Eu fui para a reeleição. Eu estou com o segundo mandato. Porque o meu primeiro mandato foi totalmente prejudicado pela pandemia. Foi em pleno auge da pandemia. Aí, com o consentimento dos irmãos do quadro, eu estou repetindo o mandato e tentando dar a minha contribuição para melhoria, para ajudar, para tudo que for possível para dentro da loja. Os veneráveis ao longo do tempo foram mudando. A gente via veneráveis antigamente mais idosos. Depois aí passou a ser pessoas de preeminência dentro da sociedade. empresários, médicos, enfim, tal, tal, tal. E a gente vê que o Polidório é um homem simples do povo. E eu acho muito legal isso, porque o Polidório hoje é a grande figura, o venerável é a grande figura dentro de uma loja. É ele quem faz a sessão, quem segue, quem define as coisas. É como se fosse um presidente, um prefeito ali dentro. Eu acho muito legal isso, a sua escolha para ser venerável. E esse trabalho é muito bom, gratificante. E nobrece a alma. Com certeza. As coisas caminharam de uma forma que até eu fiquei surpresa quando foi cogitado meu nome para ser venerável. E realmente você falou ali, nós tivemos quilates de peso de ouro como veneráveis. Jovino Guzella, o doutor Manel de Almeida Lopes, o doutor Luiz, o doutor Gerson. Luiz, o doutor Gerson. O doutor Armando. O doutor Armando sempre, em todas as falas dele, ele fala que a Caratinga Livre é um poço de talentos e tem espaço para todo mundo. Edson Bollari, não sei se... Edson Bollari foi. Chegou a ser venerável. O Edson Bollari foi venerável da Caratinga Livre e da Obreiros. Ele foi o fundador da Obreiros, hein? Sim, sim. Eu tive a oportunidade agora, nessa última comemoração nossa do aniversário da loja, de prestar uma singela homenagem para os veneráveis vivos. Nós somos nove. Uma loja que foi fundada em 1912, há 109 anos. E foi feito um trabalho bacana de um irmão do quadro sobre o relato do que cada venerável fez e qual a experiência dele. Então, nós vamos arquivar isso na secretaria e vai ser um documento que a gente vai alimentando ele ao longo do tempo para ele fazer parte do nosso acervo histórico. Um dado curioso e relevante, nós temos todas as nossas atas arquivadas lá desde a fundação. Então, de vez em quando eu pego lá para ler, estou lá na secretaria, eu pego para ler, você vê atos que foram decididos assim para deliberar uma reunião da Câmara Municipal da Prefeitura de Caratinga no dia tal, decidido dentro da maçonaria. É um retrato fiel. Então, a gente quer que esse relato dos veneráveis, o que eu gosto de falar é como se fosse o prefeito da cidade, é o prefeito da loja, sirva de exemplo para que no futuro fique retratado tudo o que foi feito de bom em prol da sociedade. Não é só registrar o que foi feito pela loja. Essas campanhas que a gente faz, a gente registra lá. A gente não divulga, mas a gente registra. Até mesmo para servir também de incentivo para as gerações futuras. A nossa história é escrita por homens valorosos, por atitudes valorosas, nós temos que dar sequência nisso. Não tem como fugir. A força do exemplo, ela arrasta por si só. Então, quando você pega para fazer e você está na frente, os outros vão naturalmente fazer junto com você. Sem você pedir, sem nada. A força do exemplo, ela arrasta por si só. Eu tenho muito isso na minha cabeça, eu trouxe isso da minha profissão e eu levo ela para qualquer lugar que eu vou, que eu passe. E lá dentro da maçonaria, graças a Deus, funcionou. E funciona bem. Tanto que nós estamos indo para o segundo, iniciamos o segundo mandato agora, na verdade. Estamos com dois meses. Cada mandato tem dois anos. Então, tem mais, pouco mais aí, quase dois anos para a gente divertir ainda lá e ajudar os irmãos, ajudar as pessoas. A maçonaria em Caratinga teve e tem grandes homens. Eu me lembro, você citou um, Jovino Guzela, que era detentor da medalha de Dom Pedro. O Geraldo Alprecido Mesquita Pascoal, também detentor da medalha de Dom Pedro. Nós falamos há pouco aqui também do Sr. Edson Sobolari, também detentor da comenda de Dom Pedro. Nós tivemos uma participação política muito ativa da maçonaria. Vamos falar um pouco mais recente. E também tem uns mais antigos, igual o Sr. Galileu. O Sr. Galileu é famoso lá. Deve ter muitas histórias dele. O Sr. Galileu era uma pessoa fantástica. O avô do Dr. Glauco, o Sr. João Arantes, o Sr. João Gomes, ele foi venerável também da loja. Grandes homens que passaram e atualmente grandes homens estão lá escrevendo, como é o seu caso, Sargento Júnior, Luiz Henrique Bittencourt, o Aloísio, que a gente citou aqui há pouco, o Dr. Aloísio. Glauco Cacheiro, que você quase não conhece. É, criado lá em casa. Eu acho que é o que... É o que deu certo. Faz parte da história no mundo. E nós tivemos valorosos maçons num passado recente participando ativamente da política do município. O Jovino Guzella foi presidente da Câmara. O Jovino era vereador quando o vereador não ganhava dinheiro para ser vereador. Não recebia salário, não. Ele era vereador para ver Caratinga crescer. É um homem diferenciado. Dr. Eduardo, que foi prefeito e deputado estadual. O Marco Antônio Junqueira. O Marco Antônio. O Hernani, ele já era da loja Filhos da Cássia. Filhos da Cássia. Mas também foi prefeito municipal. É maçom. Então, a maçonaria, ela contribui muito para a evolução do município. E a história de Caratinga se confunde com a história da Caratinga Livre. Os Coutinho, Coutinho e Pena, essas famílias tradicionais de Caratinga sempre tiveram bons maçons representando lá dentro da loja. Se a Caratinga Livre não for a mais, ela é a segunda. Mas nós suspeitamos que a Caratinga Livre é a entidade constituída mais antiga do município. Do município? Do município. Engraçado, hein? E eu achava que a Caratinga Livre era uma das primeiras lojas do Brasil, criada no Brasil, criada em Minas Gerais. Mas Manhã Sul foi antes da gente. Manhã Sul foi antes. A nossa loja mãe é a União e Paz de Manhã Sul. A União e Paz veio, criou Caratinga, a Caratinga Livre, na região, e depois criou a Confidente do Vales em Ponte Nova. Antigamente, o sujeito, para colar um grau mais evoluído, ele tinha que ir lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que meu avô era menino, meu avô despedia da gente. Aí depois, muito reservadamente, a gente sabia que ele tinha ido lá colar um grau. Era segredo. E hoje em dia já cola todos os graus aqui. Era segredo? A gente não sabia desses movimentos, não. Polidora, tinha uma pedra lá perto de casa que ela ficava desse tamanho assim, do lado, na rua, na calçada. E a gente não sabia. A gente ficava brincando, sentava lá naquela pedra, conversava, meu avô sentava naquela pedra no final do dia. Aí depois, mais tarde, a gente veio descobrir que aquilo era um símbolo de maçonaria que o meu avô deixou ali e que os irmãos maçons sabiam o que era. Está igual a história do Bode? Mais ou menos. Essa aí, muita gente associou o Bode com a maçonaria por vários motivos, inclusive satânicos, por... Enfim, mas uma das que mais procede é que na época da Inquisição, os maçons eram muito perseguidos e não tinham WhatsApp para combinar a reunião, o Bode era colocado no lugar onde iria ocorrer a reunião naquele dia. Eles amarravam o Bode, o Bode ficava lá e amarravam o Bode. Todo mundo saía de casa à noite passando... A reunião hoje é lá na Casa do Manel, a reunião hoje é na Casa do Polidor. Por isso que o Bode ficou vinculado à maçonaria. Eu acredito que essa questão de aproximar a maçonaria, a imagem satânica, a imagem de Satã, de Lúcifer, enfim, eu acredito que tem uma relação muito íntima dos debates entre igreja católica e maçonaria na época medieval, na época de Jacques de Mollet, logo depois do final dos Templares, aí começa a surgir uma briga, a aproximação da igreja do rei da França onde tenta matar o Jacques de Mollet. Então, enfim, tem uma briga ali e a igreja sempre foi uma boa fofoqueira. O que não era a favor dela sempre falava assim, isso não presta, isso é de Satã, isso é isso, aquilo, faz isso até hoje. Então, talvez seja isso, esse vínculo aí foi deixado por padres que não concordavam, que tinham medo de perder o poder e eles eram muito poderosos na época, né? Acho que na verdade foi mais falta de informação, falta de informação para a pessoa ser maçom, ela tem que crer num ente supremo, ela tem que ter uma religião. Sim, isso eu concordo. Hoje nós... A minha pergunta é por que o Papa mandou matar Jacques de Mollet? É porque o Jacques de Mollet enfrentou ele. Então pronto, era isso que eu quero, esse ponto aí. Era esse ponto. E o Papa não era bento não, ele não era santo não, na época. Ele gostava muito, mais de dinheiro do que de Deus. E aí o Jacques de Mollet enfrentou isso e por isso, foi cozido em praça pública, né? Se a gente tiver a oportunidade de ler a história, está na internet aí, é muito bonito, é muito bacana e não merecia morrer do jeito que ele morreu, né? Mas foi uma arte, tem um significado grande para a maçonaria, para a ordem de Mollet, para os templários e significa muito para nós. É bom lembrar que ele não foi queimado vivo pela Santa Inquisição, ele foi cozido, o que é muito pior para morrer, ele foi cozido. E eu acho o Jacques de Mollet um dos grandes homens, independente de para quem é maçom ou não, é um dos grandes homens da humanidade. Sim. É um dos grandes homens da humanidade. Ele, o rei da ciência, Salomão. Foi muito inteligente, muito estrategista. Salomão, que também a maçonaria está toda embasada nele. Salomão construiu o primeiro templo maçônico. Foi, foi. Tem uns segredos aí que eu andei lendo. Paulidora, eu sou o que você chama de goteira. Tá bom. Paulidora, muito grato. Nosso tempo encerrou, nós até passamos um pouco do tempo. Eu queria ter a oportunidade de a gente ficar conversando isso aqui horas. Seria muito legal. Gratidão por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco, na opinião. Gratidão é nossa. A oportunidade de falar um pouco da maçonaria, do trabalho que a gente desenvolve, as entidades que a gente ajuda. E fica aqui o nosso agradecimento ao Grupo Sistec, a você, a Luciana, que nos fez o convite. Parabenizar os maçons pelo seu dia nesse mês tão gratificante para nós. E pedir à sociedade que quando vem uma campanha lá desenvolvida por algum órgão ligado à maçonaria, nos ajude. Vamos juntos nessa causa tornar a sociedade mais justa. nós estamos passando por um momento tão difícil, lidando por um vírus que a gente pouco se sabe ou quase nada se sabe. O país mergulhado numa crise entre poderes, uma vergonha para todo mundo. Nós precisamos se unir para a gente viver dias melhores, dias mais justos. As pessoas que passam por dificuldades necessitam da nossa ajuda. E a nós, cada um de nós, dentro daquilo que Deus nos proporciona e nos oferece, eu acho que podemos contribuir para tornar a sociedade mais justa para todos. Olidoro, gratidão. E aproveito através da sua pessoa e parabenizo a todos os maçons, parabenizo a loja Caratinga Livre por mais um aniversário e por contribuir tanto para a nossa comunidade. Gratidão. Obrigado. Estaremos de volta no próximo programa trazendo mais uma opinião. Até lá. Legenda Adriana Zanotto